Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu estou aqui com meu irmão Para agradecer Aos 1.400 inscritos Nossa pessoal, quem diria Que a gente chegaria a essa meta, né? Então Eu também estou aqui para agradecer As 140 mil Visualizações daqui do canal Muito obrigada mesmo Quem diria, né? Que a gente chegaria a ser Esse número de visualizações Ai pessoal, eu quero que vocês deixem Muito like nesse vídeo Para eu saber que vocês estão gostando Dos vídeos aqui do canal É Já aproveita e se inscreve Para vocês não perderem nenhum vídeo Ok? Ok Também quero agradecer As pessoas que entraram em contato Com os meus pais Para elogiar Para elogiar o último vídeo Daqui do canal Que foi o cover da Casinha Branca Ok? Então vamos começar o vídeo É... Esse vídeo É um vídeo muito esperado Aqui do canal Que várias pessoas me pediram Me pediram Material escolar 2018 Sim gente Esse é o vídeo mais esperado Aqui do canal Vários inscritos Vieram no vídeo Da Casinha Branca Me pediam nos comentários Então eu estou trazendo Aqui para vocês Né Mel? Você tira 100% de baguncinha, né? Tcharam Então vamos começar Com o que a gente vai começar? Eu Desculpa Desculpa Então pessoal Vamos começar Com a parte do estojo Eu e minha mãe A gente foi lá comprar Muitas coisas Mas também tem a questão da crise Como vocês sabem Que está tendo uma crise no Brasil As pessoas estão ficando sem Dindim 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 não E a gente vai Reutilizar As canetinhas Do ano passado Então Só as canetinhas O lápis de cor está aqui comigo Ó Esse é o kit E ele vem com 12 cores Vem com salmão Amarelo Laranja Vermelho Rosa Rosa escuro Não Rosa escuro não Roxo escuro Azul Claro Azul No caso azul escuro Verde folha Verde musgo Marrom E preto Aí aqui tem os estojos Ó Eu tenho esse estojo aqui Olha aqui mamãe Esse aqui vai ficar muito, 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 muito Tá bom? Não, não? Tá bom? Tá bom? Minha minha nascida Ó Pessoal Eu botei tudo aqui Os lápis de cores Eu vou botar os lápis de cores Porque já está no outro estojo Então vou botar tesoura, cola, unic paper Então ó Eu adorei esse estojo desde quando eu vi Ele tem unicórnio Eu amo unicórnio Então Percebendo Aqui tem arco-íris Tem diamante Tem o raio rosa Entendeu? Aí vamos botar as coisas Olha Aqui Os compartimentos são bem assim Começa Corrugem Capi Peraí gente É bom Capi Mamãe É a capinha É a capinha Quem me chamou Quem vai querer brincar comigo Beleza Eu já resolvi já Então Voltando ao vídeo Fora o Whatsapp Vamos botar aqui ó Tenho essa lapiseira amarela Tenho essa caneta rosa O lip paper Que vai ficar no caso Aqui no segundo Ai mamãe É minha favorita Outra lapiseira É sua favorita É É Ladybug Aqui ó pessoal Essa aqui é a minha lapiseira rosa Esse aqui é o meu lápis E ele está escrito Love Pink Aqui ó Bem aqui no finalzinho Está escrito E realmente Esse lápis combina muito comigo Porque ó Love Pink Ó Tem esse lápis aqui ó Que ele também é rosa E ele está aí Todo enfeitadinho Esse aqui é o da Ladybug Toma 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 Em troca me dá a tesoura Mel Eu tenho essa caneta aqui ó Brilhante Na verdade ela é neon né Que ela também é rosa Não repare que eu tenho tudo rosa Minha mãe Então é rosa Aqui Ponta de lapiseira Mais uma aqui Eu tenho uma ponta de lapiseira Porque eu como ponta de lapiseira Com arroz de feijão Como diz a minha mãe Régua Vai ficar aqui no segundo compartimento Aqui eu tenho uma neon brilhante Que é roxa Caneta brilhante Minha tesoura Né Mel Melis Ai como é que bota esse negócio Lá estava o título de apontador feliz Lá lá Mãe Mãe Que não feliz Sim Boracha Não 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 Calma as passadas Estão me enchendo o saco Pera aí Já volto Pessoal voltando É porque uma amiga minha Que é Cecília Ela estava me mandando mensagem no tijado Mas eu já resumo Não vai Não vai A minha tesoura Que ela corta assim Olha pessoal Ai gente Bati com Bati com A cabeça na parede Só eu mesmo Né Eu não me canso De pagar mico Pessoal Agora vamos pra parte Dos cadernos Quem lembra desse vídeo hein Eu Minha parola Que foi 50 reais Pessoal Esse daqui vai ser o meu caderno de Português Não Português Esse Ele é da Judy Já tenho Judy Sei lá Bel Solta Solta Em mim Solta Que é seu Em mim Tá bom É sua Tá É sua Aí ele vem com adesivos Vem com essa página de anotações E olha como As folhas São lindas São lindas E a capa é essa Atrás é assim E é lógico que minha escola pede de 96 pontos Vamos ver aqui Esse aqui é o da É da gatinha Marie Eu gostei porque ela é muito fofinha Aí aqui tem a carinha dela Matemática É de matemática Aí tem esse ursinho Aí ele também tem adesivos Ó Página de anotações E as folhas deles são assim Também é muito bonito Agora Vamos para o caderno das fashionistas Eu já tive um caderno desse Das fashionistas No ano passado E esses são novos Eles não vêm com adesivos Só vêm com a página de anotações E as folhas deles também são simples Mas atrapa A asa Ó Não Ainda não Esse caderno é outro das fashionistas Ó Ele não vem com adesivo também E As folhas também são simples É a mesma coisa Ela é da Ruby E ela é rosa pink Pessoal Olha que fofa Nossa Essa mochila arrasa Essa mochila É top Top Pessoal O zíper dela é dourado Ela vem com esses Como é que tá? Pingente, né? Ela vem com esses pingentinhos Ó Cupcake Aí tem a torrenta E a coroa E também vem com esse gatinho E o zíper dela É esse coração Com uma fechadura Ó Eu vou mostrar por dentro pra vocês Ó Eu acho que essa era a mochila Do sonho de todo mundo Eu acho que todos os meninos Queriam ter essa mochila Olha Ela tem um compartimento secreto aqui Mais ou menos que é secreto Um pouquinho Né? Visível Ó Aí tem os bolsinhos Pra botar a garrafinha de água Ó Tem dos dois lados E também tem essa parte aqui Ó Vou abrir pra vocês Pra ver uma certa noção Ó Aqui é pra botar espovo de dente Nossa É muito legal essa mochila Ela tem muitos compartimentos E eu conheço essa mochila Essa mochila Foi de uma amiga minha Que ela infelizmente Se mudou pra Niterói Eu sinto Muita saudade dela Ela tinha essa mochila No ano passado E o nome dela é Maria Lara Ok? É... Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Maria Lara Um beijão pra você Porque eu tô morrendo de saudade Tá bom? Então pessoal Foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Se você gostou Deixe seu like Muito like Pra eu trazer mais vídeos aqui no canal Um beijão e Bye Bye Tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti